Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa Sucada, instrutora da Harad, e eu venho aqui na Embalene, em parceria Embalene e Harad, para trazer mais uma receitinha para vocês. A dica de hoje é Brigadeiro Gourmet, uma receita bem prática, fácil e gostosa de fazer, utilizando os produtos aí da Harad. Hoje a gente vai trabalhar com a linha Melkin. Eu vou trabalhar com o chocolate Melkin e vou trabalhar também com o granulê. Vamos fazer essa receitinha comigo? Para essa receitinha nós iremos utilizar uma embalagem de leite condensado, que eu já deixei aqui no potinho. Eu vou utilizar também 200 gramas de chocolate Melkin, aqui eu estou utilizando o sabor meio amargo, e também eu vou utilizar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas pessoal. Rose, posso substituir pelo creme culinário? Pode, tá? Quem aí quiser substituir, pode fazer a substituição também. E eu vou utilizar também uma colherzinha de chá de margarina sem sal, tá pessoal? Lembrando que na descrição da receita vai ter todo o passo a passo para vocês fazerem esse brigadeiro sem erro, vai ficar super gostoso, fazendo na panela. Aqui no nosso vídeo eu vou fazer ele no micro-ondas, mas eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês e o tempo também que eu vou utilizar aqui no micro-ondas. Bom pessoal, eu vou começar aqui, então eu já coloquei leite condensado no recipiente próprio para micro-ondas. Eu vou misturar com o creme de leite, então eu gosto de misturar esses dois ingredientes bem misturadinho. Então, eu vou colocar aqui, misturo bem. Misturei aqui, aí eu vou acrescentar o chocolate picadinho, 200 gramas aqui de chocolate. E eu vou acrescentar também a minha margarina sem sal. Coloquei. Opa! Vamos lá. Bom pessoal, coloquei aqui então os quatro ingredientes, né? Leite condensado, creme de leite, chocolate e a margarina. Vou levar para o micro-ondas agora, primeiramente por dois minutinhos. Bom, vamos lá? Bom, tirei do micro-ondas, eu coloquei dois minutinhos. Super importante, ó. A cada tempo no micro-ondas é mexer bem esse brigadeiro. Eu mexo bem agora, ó, ele já está quentinho. Para distribuir todos os ingredientes aqui, ó, e misturar. Ó, misturei bem misturadinho. Vou colocar mais dois minutinhos, tá pessoal? Vamos lá, vou para o segundo tempo de dois minutinhos. Bom, tirei novamente do micro-ondas, ó. Foi mais dois minutinhos. Ele já começou a ferver. Super importante, ó. Mexer. Bom, terceira, terceiro ponto aqui, né? Terceiro, dois minutinhos. Então, já deu um total aí de seis minutos. Ó, vou mexer bem o nosso brigadeiro. Ó, distribuir bem o calor. É sempre importante eu mexer bem, distribuir bem esse calor. Bom, vou lá, mais dois minutinhos. A gente vai para o terceiro tempo de dois. Mexe bem. E agora a gente vai para mais dois minutinhos para ponto de enrolar. Vai depender muito de micro-ondas, pessoal. Tem micro-onda que com oito minutinhos eu já consigo um ponto de enrolar. Ó, tem micro-ondas aí que precisa de mais dois minutinhos, chega a dez minutos, ok? Mas eu vou mostrar o ponto aqui para vocês. Então, agora eu vou para mais dois minutinhos. Vamos lá? Bom, foi mais dois minutinhos, então já deu um total de oito minutinhos, ó. Agora eu vou mexer bem. Distribuir todo o calor. Então, super importante. Misturar bem a cada tempo. E eu vou colocar, pessoal, mais dois minutinhos. Então, aqui vai dar o total de dez minutinhos, tá? Então, ó, para a gente finalizar. Então, falta o último, dois minutinhos. Vou lá de novo. Ó, pessoal, tirei novamente do micro-ondas e agora deu dez minutinhos. Chegou no ponto que eu preciso. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Ó, ele já está firminho. E eu não sei, vocês conseguem perceber aí na filmagem, ó, quando eu mexo a colher, ele já forma picos, ó. Quando eu jogo um pouquinho de massa, ó, ele forma montinhos, tá? É este ponto que eu preciso. Então, ó, mexo bem. E aí, ó, este ponto que eu preciso, ó, ele forma picos, ó. Eu vou jogar, ó, ele forma um montinho, tá? Ó, então é este ponto que eu preciso, tá? Então, agora, pessoal, aqui, o que eu faço? Eu tiro desse recipiente, eu passo para um recipiente, né, uma vasilhinha, como eu fiz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Como eu fiz essa daqui, ó, e aí o que eu faço? Com o brigadeiro quente mesmo, ele quente, tá? Eu venho e coloco filme plástico ou um saquinho plástico limpinho, ok, ó? E grudo no meu brigadeiro e deixo o meu brigadeiro descansar. Eu gosto também de deixar descansar pelo menos umas oito horas esse brigadeiro, né? Para ele ficar firminho e ficar fácil para mim bolear depois, tudo bem? Então, ó, faço dessa forma e deixo descansar fora da geladeira, tá, pessoal? Não é na geladeira. Quando está uma temperatura muito quente, na época de muito calor, por ser a base de chocolate nobre esse brigadeiro, Aí, Rose, eu fui enrolar meu brigadeiro e ele está meio molinho. Posso colocar um pouquinho na geladeira para bolear esse brigadeiro? Pode. Aí vocês podem colocar aí uns 10, 15 minutinhos na geladeira para que dá uma leve firmadinha para mim ficar mais fácil de bolear esse brigadeiro, ok? Então, esse daqui eu vou deixar aqui, vou colocar num recipiente, vou colocar o saquinho. Por que eu coloco o saquinho ou eu coloco o plástico filme? Se eu coloco no recipiente a massa do brigadeiro e deixo em contato com o ar, com a temperatura verde, ele vai criar aquela película de açúcar. Aí não fica legal. Então, é super importante, ó, colocar o saquinho bem grudadinho na massa e deixar esfriar dessa forma, ok? Agora eu vou voltar para a gente bolear esse brigadeiro. Bom, finalizei, dei uma organizadinha aqui na minha bancada e agora a gente vai bolear os brigadeiros, pessoal. Lembrando que assim, Rose, qual que é a medida padrão de brigadeiro? Falando um pouquinho nessas medidas, essa receita que a gente fez aqui, ela vai me render 35 unidades de 15 gramas, tá, pessoal? 35 unidades de 15 gramas. Eu gosto muito, todo doce que eu faço, eu gosto de pesar. Por quê? Todos eles vão ficar certinhos, eu vou ter, né, a medidinha minha padrão e o meu cliente também, né, quando ele ver aquela caixa montada com todos os brigadeiros, todos eles do mesmo tamanho. Então, isso é super legal. Vem aqui na loja, compre uma balancinha, tá, pessoal? A balancinha tem aqui na loja, né, e aí vocês usam ela para pesar os brigadeiros. Eu vou fazer aqui, um brigadeiro para vocês verem, eu vou fazer os três tamanhos padrões que geralmente é comercializado. Vou fazer o de 10 gramas, para vocês verem, de 15 gramas e de 20 gramas. Então, aí, né, porque tem pessoas que acabam vendendo com 10 gramas, 15 gramas e 20 gramas, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, é super importante também. Então, ó, eu aqui, a massa do meu brigadeiro já está fria, né, então eu venho, ó, e vou pesando as porções, ó. Eu gosto de usar luva, que eu acho que a luva me ajuda bastante, ó. Então, aqui, ó, esse daqui, ó, 15 gramas. Opa, ó, quem quiser, pessoal, pode usar um pouquinho de água fria, tá? Às vezes, no começo, até esquentar a mão, usa um pouquinho de água fria ou um pouquinho de margarina. Eu vou pegar um pouquinho de margarina aqui, só para me ajudar. Pronto, pessoal, passei um pouquinho aqui de margarina rapidinho, tá? Ó, bolei, ó, acaba ficando mais fácil, porque a minha mão ainda não esquentou. Então, aí, ó, essa primeira medida, eu coloquei 15 gramas, ok? Eu vou fazer as três medidas para vocês verem. Então, aqui, 15 gramas. Eu vou fazer de 10 gramas. E eu vou fazer de 20 gramas. A balança, ela me direciona. Eu sei quanto que eu vou fazer de massa, então fica super facinho aí. Vem aqui, ó. Olha como ele facilita, tá, pessoal? Vem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou colocar no pratinho, depois eu dou mais uma boleada, tá? Então, ó, eu vou passando todos eles. Ó, eu vou passar mais alguns aqui e eu mostro para vocês aqui. Eu vou fazer mais alguns, eu vou montar uma caixinha para vocês também. Então, agora aí, pensando, né, dia das mães, dia dos namorados, eu vou montar uma caixinha bem bonita. Ó, para essa caixinha, eu vou fazer de 20 gramas. E agora, eu vou bolear este brigadinho. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, uma caixinha. Olha que linda, essa caixinha de coração. Aí, como sugestão, para presentear. Olha que gracinha, né? Feita aí, com o brigadeiro gourmet. Vamos ver um caixinha. Eu venho aqui e vou colocar na caixinha. Essa sobrinha. Vou mostrar e deixar como referência os três tamanhos também. Quem quiser, vou colocar um laço. A gente vai fazer um caixinha aqui. Vou colocar aqui. E vou montar aqui o laço bem bonito aqui. Para não desfocar o brigadeiro, não vai ser assim. Eu ia colocar do outro lado. Vou colocar um laço. Vou colocar um laço. E aqui, o lado da nossa fita. Achei que ficou mais bonito. Finalizei com o laço também. Olha que bonita que ficou. Uma caixa bem bonita que já tem todo o toque especial dela. Aqui, eu colocaria uma tagzinha, né? Uma etiquetinha que está propagando a nossa, né? Para ficar bem bonitinho. E finalizamos a nossa caixa de brigadeiro gourmet. Super prático aí de fazer. Uma receitinha bem legal que a gente trouxe para vocês. Dica aí usando, né? O chocolate, né? Da galera do Nielke. E ajudar a brincar com os brigadeiros. Lembrando que a receita está na descrição, pessoal, de todo o passo a passo. Todas as dicas também que eu passei para vocês. Assista, compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com as amigas. Essa receita é super social. Super facinho. Lembrando também que todos os materiais que nós utilizamos. Tanto da Nielke, quanto dos outros materiais para essa receita. Tem aqui na Embalhão. E essa é a mais uma receita. Fiquem ligadinhas que a gente vai voltar com outras dicas e outras receitas. E eu espero vocês. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.